Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, gente. Como vão vocês? Começando o nosso evento, até que fim. O quinto é mate, encontro de matemática da Universidade Federal da Reconca da Bahia. Aqui é o Nilson Sina, eu serei o mediador dessa mesa de abertura. Bom, gente. Nesse primeiro dia, eu queria primeiramente agradecer a todos que estamos aqui presentes. Também a todas as pessoas que participaram das bastidores. Agradecer a quem está começando esse lindíssimo evento, que vai ser nos três dias, dia 4, dia 5, dia 6 de maio, das 8 às 6 horas da noite. A nossa toda programação está no site. Toda a nossa questão está no nosso Instagram, que é a nossa arroba emate.cfp. Então, eu queria agradecer também a Ana Paula, que está por trás aqui da nossa plataforma, nos ajudando. A todo o pessoal do Adascom, que nos ajudou a estar aqui. E também a nossos padrinhos, a professora Beth e a professora Elias, que nos ajudaram. Todo dia lá, a gente conversando no Instagram, o WhatsApp, para a gente começar o nosso evento tão bonito. Foi difícil, mas estamos aqui. Então, queria convidar vocês a participarem da nossa mesa de abertura, que a gente vai entender um pouquinho como foi o nosso projeto, a importância de ter um encontro de matemática, um encontro do CFP, que é o Centro de Informações de Professores, e ter essa questão. Então, Ana Paula, vou pedir para você, a cada vez mais que eu chamar o nosso convidado, você vai colocar na nossa telinha bonitinha, ele vai dar um alô, e aí a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho para cada um, tá bom? Eu vou chamar agora a honra do nosso presidente do VA, Jonas Santana, e também o nosso coordenador do evento, o Quintemática. Bom dia, Jonas, como vai? Bom dia, Denilson. Obrigado aí pelas honrarias. Bom dia, pessoal. Me chamo Jonas Santana, sou o presidente de diretora acadêmica de matemática, bolsista do programa de educação tutorial, integrante do grupo de estudos e pesquisas sobre tendências à educação matemática e cultura. Confesso que é uma grande responsabilidade estar aqui, representando os estudantes e a organização do evento como um todo, mas, de antemão, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos no evento, aos organizadores, em especial aos padrinhos, né, que são eles, Elia Santiago e Beth Madruga, foram peças fundamentais para que esse evento pudesse estar acontecendo no dia de hoje. Agradeço também aos membros do DA, às comissões, sejam elas científicas, divulgação, logística e etc. Agradeço também aos professores do nosso curso, né, por abraçar essa causa, nos incentivar, por suspender as aulas durante esses dias. E, enfim, a todos os envolvidos, né, aqueles que nos ajudaram diretamente, diretamente. Agradeço também aos convidados, né, por ter aceitado o convite de estar aqui. E, antes de falar do EMAT, eu não posso deixar de falar acerca do Esquenta EMAT, né, que foi um evento que foi fundado por nossa chapa do diretor acadêmico, né, a chapa Conexão MATE. E a ideia foi do Esquenta EMAT, porque parecesse, né, fosse uma prévia, na verdade, do que fosse acontecer aqui no EMAT. O Esquenta, ele foi dividido em quatro encontros, no decorrer do semestre de 2020.2, onde o primeiro encontro, ele teve como tema Ensino Remoto vs. Saúde Mental, que dispôs como convidado o professor psicólogo e músico Valnei José, e mediador foi o professor doutor Elia Santiago. O segundo encontro teve como tema Percurso de Educação Matemática, que teve como convidada a doutora Sandra Magina, e como mediadora a professora doutora Beth Madruga. Nosso terceiro encontro teve como tema Mulheres na Matemática, as convidadas foram as doutoras Maria Carolina Mesquita e Manuela de Souza, e o mediador foi o professor doutor Felipe Fonseca. E, por fim, tivemos o nosso último encontro, que teve como mediador o professor doutor Renato Diniz, com a mesa cujo tema foi Pesquisa em Matemática. Tivemos como convidados o doutor Oscar Ocampo, doutorando Paulo César e a mestranda Mirelle Pereira. E estamos agora, né, na nossa quinta edição do encontro matemático, tendo em vista a importância da organização e realização de eventos na formação acadêmica, pois os mesmos possibilitam uma maior interação entre os estudantes e profissionais de outros centros universitários. É a oportunidade de debater temas relevantes para o futuro profissional, desenvolvimento do pensamento crítico, e também ter essa troca de ideias, né, favorecendo também o acesso a novas informações, que muitas das vezes não são adquiridas durante a sala de aula. Dessa forma, temos por objetivo mediar, através do evento, os saberes matemáticos, oportunizando também a apresentação de trabalhos e pesquisas que irão corroborar, perdão, para o ensino e aprendizagem. O tema, ele trata-se da volta às aulas presenciais, obstáculos, readaptações e novas dinâmicas no retorno presencial. Então, a gente passou aí, né, durante dois anos nesse período pandêmico, né, período de quarentena, período de ensino remoto, e agora a gente tem esse retorno presencial, né, então é necessário a gente ter uma discussão, um diálogo, né, acerca disso, desse tema, né, que a gente sabe que esse retorno existe sim obstáculos e readaptações, né, que a gente está vivenciando novas realidades e a gente precisa discutir, né, esse tema como coletivo e sair daqui com novas ideias e readaptações. Então, para abordar esse tema, serão realizados minicursos, mesas redondas, oficinas e o grande momento cultural. Então, com o intuito de problematizar situações adversas, presentes e futuras, que ao serem pensadas, possam contribuir para a formação dissente e docente. Pessoal, desejo a todos um ótimo evento, que possamos aproveitar o máximo possível, né, E, para finalizar a minha fala, eu não posso deixar de citar uma frase, né, quem me conhece sabe que eu sou bem disso, né, gosto bastante de citar frases de autores. E, inclusive, essa frase, ela está na assinatura do meu e-mail, né, inclusive vocês aí, durante o decorrer aí dos links que receberam através do e-mail, é capaz de você ter visto essa frase. A frase que eu gosto muito, acho que ela tem uma grande possibilidade, que diz o seguinte, é uma frase de Exopo, que ele diz, ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, que a gente possa ter a ciência, né, que a gente nunca sabe de tudo, né, a gente está em constante formação. E momentos como esse, é momentos de base, momentos que a gente precisa aprender com o outro, momentos que a gente está em formação. E essa frase tem um potencial tão grande que ele ainda fala, né, que não somos pequenos, para que não possa ensinar. Então, que possamos, né, aproveitar o máximo possível do evento, que eu tenho certeza que ele tem muito que agregar com a nossa formação. E é isso. Obrigado, Denilson, pelo espaço. Obrigado, Jonas. Pelas palavras, gostei. Muito obrigado, Jonas, pela nossa iniciação, da nossa fala, do nosso evento, que é muito importante. Sabe quem é como é a internet, né, barulho de vizinho, então é normal. Ana Paula, queria agradecer por você colocar. Agora, vou chamar o nosso queridíssimo professor, Renato Dias, que é o nosso coordenador, atual coordenador do Colegiado de Matemática, para falar um pouco com a gente. Oi, pessoal, bom dia. É Diniz. É Diniz, perdão. Perdão. Sem problema, Denilson. Bom dia a todos e a todas. Espero que, nesse momento, todos vocês se encontrem bem, estejam bem nesse momento. Em breve, o próximo, o sexto, seja presencialmente. Acho que isso é para ter aquele voltando, né, estamos voltando às atividades e, se Deus quiser, o próximo será presencialmente. É com muita alegria que eu estou aqui participando dessa alegria e também prazer, né, de participar dessa mesa. Eu agradeço o convite. a coordenação como coordenador, né, o novo coordenador do Colegiado. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa, o professor Jonas, coordenador do Quinta Matemática, o professor Tiago, nosso vice, nosso querido vice-diretor. E aproveito, não estar na mesa, mas eu gostaria de, em nome de todos os professores do curso do Colegiado de Matemática, o professor Alberto e o professor Elias, aos quais cumprimento também. Então, inicialmente, eu acho que das boas-vindas a todos os participantes do evento, a todos os palestrantes, a todos os ministrantes de minicurso, sejam eles professores e alunos, também, boas-vindas aos nossos, os apresentadores, né, dos trabalhos que foram aceitos nessa modalidade de comunicação científica. Gostaria de ressaltar a importância desse tipo de evento na formação e para a formação de vocês, uma formação inicial. E também, por exemplo, terminando a dimensão desse evento, professores já, digamos assim, graduados, contemplam também, né? Então, é bonito de se ver a riqueza nos detalhes e ao ver a programação desse evento, do Quintemate, nós percebemos a delicadeza, o carinho, o respeito com os alunos da comissão organizadora, né? Seja pelos padrinhos, professor Elias e professora Beth, seja pelos nossos queridos discentes, né? Então, desde a equidade de gênero, né, nós temos professoras e professores, nós temos uma igualdade, digamos, também, e contemplamos, né, de forma geral as áreas de conhecimento, seja da educação matemática, da matemática, e temas variados, tá certo? Eu destaco a importância desse evento, e aqui eu abro um parênteses bem rapidinho para contar uma história, esse evento, esse encontro de matemática, né, esse encontro de matemática, essa semana de matemática, né? O que acontece? Quando eu fiz concurso, prestei concurso para o FRB, e aí, na verdade, eu tinha inscrito, nem tinha feito ainda a prova, viu? Já comecei a busca, mas, de forma geral, assim, a busca, o FRB CFP Amargosa, e aí eu coloquei também no YouTube, e lá eu vi uma entrevista do professor Leandro, que na ocasião era o coordenador, um desses padrinhos, né, do evento, então, estava lá, eu disse, rapaz, é, o curso é interessante, né, tem um evento, né, dessa, eu gostei, e é um cartão de visita, né, percebam que alguém que, no caso, eu naquele momento não conhecia, nem sabia onde ficava Amargosa, mas, essa, essa maneira, né, que a gente consegue de atingir, chegar até o outro é importante, então, a dimensão do evento de vocês, tá bom? A qualidade na programação, eu também destaco, e nesse momento, eu gostaria de falar mais uma coisa, só para encerrar, antes de finalizar, né, a fala, é, a programação de vocês, ela não deixou a desejar, muito pelo contrário, vocês têm, tanto no eixo da matemática, nós temos uma variedade de temas dentro das sub-áreas, né, da própria matemática, inclusive, a matemática pura e aplicada, nós temos no eixo da educação matemática, diversas tendências também tratadas, então, vocês têm, aqui nesse evento, nomes de peso, nacional e internacionalmente, é bom que vocês saibam disso, né, então, eu falo matemáticos e matemáticas, educadores matemáticos, né, e educadoras matemáticas, então, aproveitem, cada momento é único na nossa formação, haverá o sexto é matem, mas não será o quinto, sabe, poderia ter o quinto, sabe, o quinto ponto dois, mas não é o quinto, aproveitem que esse quinto é matemática, ele é único, é existência e unicidade, vamos aproveitar essa unicidade do evento, aproveitem o máximo, perguntem, eu acho que interagir com esse pessoal que está vindo de fora, valorizar a prata da casa, sabe, ali está prestigiando os nossos colegas, desde professores aos colegas do curso, isso é muito importante, né, e ouvindo pessoas de fora, perguntem à vontade, aproveitem, né, vale a pena, tragam isso para a formação de vocês, é diferenciada, é uma formação diferenciada, e, em nome do colegiado, né, eu desejo, do colegiado de matemática, eu desejo um ótimo evento a todos, participe, pergunte, aproveite o máximo, cada momento é único, eu repito, e abraço e beijos fraterno do tio Renato, viu, estamos aí, qualquer coisa, um abraço, obrigado, Nelice. Obrigado, professor, pelas palavras, a coisa que o professor falou, exprema todo mundo que está possível, aí dos mini cursos, porque a gente lutou para chamar um bocado de gente boa, nossas reuniões, fim de semana, domingo, para a gente conseguir gente de qualidade para a nossa vida. Obrigado, professor, obrigado pela exposição, obrigado pelo tempo, obrigado pela fala, e agora sim, o nosso vice-reitor, professor Tiago Rodrigues, que é vice-diretor do Centro de Informação e Professores. Obrigado, Ana Paula. Professor, a Paula conheceu agora. Bom dia a todos e a todas, saudar essa mesa maravilhosa aí, Jonas, representando essa força dos estudantes, das estudantes de matemática, é engraçado, né, Jonas? Jonas foi meu aluno, quando ele fica louro da educação do campo, migouro para a matemática, aí eu fiquei até pensando, Renato, o que é a matemática que está fazendo para tomar os nossos alunos, mas com muito orgulho, Jonas, representa um conjunto de alunos da matemática, né, super, não só inteligente, mas super acolhedor, então, ter Jonas na coordenação desse segundo emate, desse quinto emate, é fundamental, que demonstra, primeiro, o protagonismo que os estudantes e as estudantes têm assumido nesse curso, na condução desse curso. E saudando o Jonas, e a todos os estudantes e estudantes, eu saúdo aqui, todos os professores e professoras da matemática, tendo hoje, né, à frente, meu querido, posso considerar amigo, Renato Luiz, pessoal, porque tem um alto estima muito grande, né, e a professora Vete Madruga também, mas aqui também, pescando aqui pelo YouTube, a gente vai vendo, né, professora Kátia, meu querido professor Ednaldo, vi na programação que o professor Jard, ele está convidado para essa programação, que aponta também que esse curso não vive apenas, né, Renato, da sua juventude, mas também da herança aí que o professor Jard colocou à frente desse curso durante muito tempo. Então, saldo aqui em nome da direção, em nome da professora Creuza, que se encontra de férias, o professor Jard, e assim a todos e todas os professores. Não pretendo, e não devo, na verdade, do encontro da matemática, me alongar muito, dizer assim, prazer de estarmos, Renato, numa universidade pública interiorizada, fazendo com que a gente possa ter estudantes enquanto protagonista da história de um curso que se forma, né, aqui no sertão, entre aí a Caatinga e o sertão, e o Reconcavo da Bahia, para falar de um curso, né, de licenciatura, um dos cursos difíceis, mas também um curso centro de licenciatura difícil. Então, é um prazer enorme fazer a abertura desse evento, um prazer enorme estar aqui no EFRB, mas, sobretudo, falar da licenciatura de matemática, né, agora, para o mundo, através dos canais do YouTube, então, também agradeço à TV EFRB por levar o nome do nosso curso de matemática, do nosso centro de formação de professores, mas, sobretudo, dessa Universidade Federal do Reconcavo, da Bahia, essa universidade que é uma universidade que é cara e tem esse povo do interior da Bahia. Nesse sentido, eu queria dar as boas-vindas, eu não sei, Renato e Jonas, se, assim, a direção que abre, diz assim, está aberto o encontro, mas, na verdade, eu quero dizer que a direção sente um prazer enorme, sente uma satisfação tremenda de estar aqui junto com vocês nesse momento. Vida longa ao curso de matemática, vida longa, Jonas, a UTA de matemática e a representação estudantil. Eu, que, durante a minha graduação, fui representante também dos estudantes e entendo a tarefa fundamental e o aprendizado enorme que é fazer representação estudantil. Denilson também, né, que está aqui conosco. Então, um grande abraço, um bom evento. Estejam conosco acompanhando aqui esse evento, tá? Uma programação maravilhosa. Vida longa matemática do CFP. Obrigado, professor. Vida longa mesmo. Vida longa pra gente. Vida longa pra representações. Vida longa pra todas as questões sociais, políticas, porque é muito importante manter essa questão social aqui na CFP. Muito obrigado à minha mesa. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente. Joana Santana, nosso coordenador do AQUINTO EMAT, nosso queridíssimo presidente, que a gente estendeu um pouquinho da nossa gestão pra terminar esse evento, porque desde o ano passado a gente está na batalha, a gente está conseguindo. E muito obrigado ao nosso professor, pro Renato Diniz, agora certo, Diniz, o atual coordenador do nosso curso. Está dentro, agora, de forma presencial. A gente conseguiu voltar pro presencial de uma forma um pouco mais segura, um pouco mais consciente. Estamos aqui na Universidade Pública de Excelência e de Qualidade. Muito obrigado, professor. E, como um futuro representante de Excel, agradeço muito de estar junto com o senhor na nossa atual gestão. Muito obrigado, professor Renato, professor Tiago, nosso vice-diretor do CFP, que conseguiu ter mantido essa universidade em pé, porque nesse período remoto foi muito difícil, foi muito árduo. muitas pessoas desistiram, mas, ainda bem que a gente conseguiu manter um público legal pra manter essa universidade no chão, em Amargosa, interior da Bahia. Muito obrigado. Ana, se você puder desfazer a mesa, agradeço. agora sim, gente, muito obrigado a todos os participantes da mesa, muito obrigado a todos. E a gente agora, a gente vai dar uma levada, dar um swingado desse evento, que sempre a gente quer, a gente é importante. A gente tem talento dentro da matemática também, a gente tem gente importante, gente que sabe fazer música. Tem muita gente boa, muita gente que já está tocando, muito bom. E aí, foi uma coisa que a gente quis na nossa programação, trazer nossos talentos do curso. Então, nosso talento está aí, nosso maestro, editor de vídeo, editor de áudio, Breno Ribeiro. Venha, Breno Ribeiro, para ver se é nosso evento. Obrigado, Denilson, pelo convite, bom dia, gente. Mas primeiro, eu queria passar a palavra para a Milena, que ela vai dar uma introduzida aí no que a gente pensou, no vídeo. E aí, Milena vai estar fazendo esse primeiro momento com vocês, logo após eu vou estar mostrando o vídeo que a gente produziu e espero que vocês gostem também. Então, faça a sua chamada e chame desta vez Milena. Certo, maestro. Agora sim, agora sim. Nossa vice-presidente do DA, da atual gestão, nossa credícia, Milena Passos. Agora, Milena, venha e fala um pouquinho do nosso evento, da nossa atividade cultural. Bom dia, gente. Como o Denilson falou, meu nome é Milena. E para esse momento cultural, a gente pensou, para dinamizar e começar bem um evento. E por que não a gente não chamar os talentos do nosso curso de matemática? Porque como o Denilson falou, o nosso curso tem talentos. Então, a gente fez alguns vídeos com música e com poema, tratando, né, desse momento que a gente está vivendo, de volta às aulas, né, e se acostumando com isso também, mas sem esquecer dos dois anos que a gente viveu, né, do que a gente viveu nesses dois anos e das pessoas que a gente deixou para trás. Eu quero agora passar a palavra para o Breno, porque ele vai começar a apresentar os nossos vídeos. Pronto, Milena, obrigado. Obrigado por estar nesse tempo de estar aqui no nosso evento, no início do nosso evento. Agora sim, mestre Breno, toca o som. Bom, o Denilson já apresentou, sou o Breno Ribeiro, e já me adianto pedindo desculpas aí por não conseguir estar com a câmera ligada, por algum problema que a webcam não está funcionando, mas com os vídeos aí vocês poderão, né, conhecer um pouquinho como eu sou. E a gente vai ver alguns vídeos, né, que foram pensados em forma de uma pequena homenagem mesmo a todas as vítimas aí desta pandemia e também outros como forma de incentivo, né, incentivo à vida e à busca pela felicidade. Então, vou estar apresentando algum vídeo aqui, peço a ajuda de Ana Paula, excelentíssima aí, e espero que dê tudo certo. Já está dando. Já está dando. Eu sou o Breno Ribeiro, me dedico a essa e aí está tudo certo aí, gente? Tudo ok? Tudo ok. Pronto, estou dando início aqui. Vou começar pelo vídeo que foi gravado por mim mesmo e logo após vou dar continuidade com as demais pessoas. Então, vamos lá. Eu sou o Breno Ribeiro e dedico a essa poesia de Braulio Bessa, cantada por Chico César, a todas as pessoas que viveram o antes ou durante, mas infelizmente não chegaram ao fim da pandemia. Inumeráveis. André Cavalcante era professor Amigo de todos e pai do Pedrinho O Bruno Campelo seguiu seu caminho Tornou-se enfermeiro por puro amor Já Carlo Antônio era cobrador Estava ansioso pra se aposentar A diva Tereza amava tocar Seu belo piano De forma inlopuente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Elayne Cristina Grande Paratlé Fez três faculdades e ganhou medalhas Felipe Pedrosa Venci as batalhas Dirigindo o pé Em busca da meta Gastão de Ajunho Pessoa discreta Na pediatriz Escolheu se doar Horácio Coutinho E seu dom de cuidar De cada amigo De cada parente Se números frios Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Consigam tocar Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Consigam tocar Irama Carneiro Herói das estradas Foi caminhoneiro Ajudou o Brasil Joana Maria A bisavó gentil E Cátia Sileno Uma mãe dedicada Lenita Maria Era muito animada Baiana de escola De samba, samba Margarida Veras Amava ensinar Era professora Um dose presente Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Consigam tocar Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Consigam tocar Noberto Eugênio Era jogador Piloto artista Multifuncional Multifuncional Olinda Menezes Amava o Natal Pascoal Estefano Pascoal Estefano Dentista Pintor Curtia cinema Mas um sonhador Que na pandemia Parou de sonhar A vó de Camila Não vai lhe abraçar Com que Tere Amelo Não foi diferente Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Consigam tocar Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Consigam tocar Raimundo dos santos Um bom guerreiro O Senhor dos rios Dos peixes também Salvador José Baiano do bem Bebia cerveja e era roqueiro Teresina Maia Teresina Maia Sorria ligeiro Cuidava das plantas Cuidava do lar Vanessa dos santos Era a luz solar Mulher colorida Irreverente Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Espero que nomes Consigam tocar Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Consigam tocar Não vi uma bacete Vó especial Que vozinha Para netos e filhos Fazia banquete Ivone Martins Fazia um sorvete Das mangas tiradas Do pé no quintal Zumira de Souza Esposa leal Vivia Vivia a rezar X da questão Talvez seja má Por isso não seja Tão indiferente Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Consigam tocar Se números frios Não tocam a gente Espero que nomes Consigam tocar Bom Esse sou eu aí Como eu falei Vocês não conseguem Me ver aqui na webcam Mas pelo vídeo Dá para me conhecer Um pouquinho E essa poesia Não tem nem palavras Para ela É sensacional É emocionante demais E quando eu ouvi Eu não pude deixar De gravar Então Queria agradecer A todos Que estão Parabenizando Aí no chat E agora Eu vou dar continuidade Com o vídeo De Mel É aqui Aluna que ingressou Junto comigo Na universidade E também É talento puro Gente Assim como os demais Que vão aparecer Aqui É só talento Mesmo Vou lá Para Mel Agora De todo Amor Que eu tenho Metade Foi tu Que me deu Salvando Minha alma Da vida Sorrindo E fazendo Meu eu Se queres Partir Ir embora Me olha Da onde estiver Que eu vou Te mostrar Que eu tô pronta Me colher Madura Do pé Salve 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 Essa negra Que a gelatim Te carrego No colo E Te dou Minha mão Minha vida Depende Só Do teu Encanto Se lá Pode Tranquila Teu Rebanho Tá pronto Teu olho Que brilha E não Para Tuas mãos Te fazer Tudo e até É A vida Que chamo De minha Neguinha Neguinha Te encontro Na fé Me mostra Um caminho Agora Um jeito De estar Sem você O apego Não Não Ir Embora De Acho Ele Tem Que Querer Ó Meu Pai do céu Limpe Tudo Aí Vai Chegar A Rainha Precisando Dormir E Quando Ela Chega Tu Me Faça Um Favor Dê Uma Tua Ela Que Ela Me Pense Aonde Eu For O Fardo Pesado Que Levas Deságua Na força Que Tens Teu Ar É No Reino Divino Limpinho Cheirando Alegria Essa é a Mel Gente A tão famosa Mel Obrigado Mel Por esse momento Por este vídeo Maravilhoso Como o pessoal Já vem dizendo Arrepiou mesmo Vídeo Sensacional Agora Eu queria Mostrar aqui Um vídeo Que é um poema Produzido por Lucas Lucas Tanan Também do nosso curso De matemática E também Excelentíssimo Talento puro E Eu vou estar aqui Mostrando o vídeo Deste poema Vamos lá Em março de 2020 Uma pandemia inesperada Ver nossa UFRB Ficar por um tempo Fechada Houve nesse período Mudanças na nossa rotina Tivemos que ficar em casa Em prol da defesa da vida Em meio a muitas incertezas Assim o remoto Foi um instrumento Para que as aulas voltassem Respeitando o distanciamento Foi uma nova realidade Para estudantes e professores O ambiente em sala de aula Passou a ser em computadores Quanto aos nossos professores Empenharam-se a cada dia Enfrentando o desafio De ensinar na pandemia Inventando suas aulas Por meio da tecnologia Para muitos O acesso às aulas Gerou grande dificuldade Devido à falta de equipamentos Ou de internet De qualidade Infelizmente Com a pandemia Muitos sonhos Foram interrompidos E várias pessoas Sofreram A perda de entes queridos Mas com fé e esperança Estamos vencendo Os desafios Leitos de UTI Antes lotados Estão cada vez mais vazios Após dois anos de espera Devidamente vacinados Voltamos às aulas presenciais Sem abandonar os devidos cuidados Evitar aglomeração Ainda é necessário Proteger a si mesmo e o próximo Deve ser nosso lema diário Assim juntos construiremos Um brilhante futuro sem dor Se dentro de cada um de nós Aforar mais e mais o amor Com amor no coração Valorizando cada boa amizade Deixe de ir lá na tristeza E busque sempre a felicidade Bom Esse é Lucas Lucas Tanan E obrigado Lucas Por este vídeo também Por este poema Foi produzido por você Então Muito obrigado de verdade E como ele encerrou o vídeo Dizendo Busque sempre a felicidade A gente vai estar Colocando o vídeo agora Que foi produzido com Eu Lênia Ribeiro Mel Cerqueira Milena A nossa vice aí Coordenadora Do Damat E Bianca Bianca também Que é do nosso curso de matemática Então vou estar reproduzindo o vídeo E este É o último aqui Vamos ver Hoje vamos desejar o bem E olhar a quem Acabar com a solidão No lado Estender a mão Peça tudo o que quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor, sucesso De minha esperança Aproveite todas as sensações Deixa a chuva de mim Tudo o que quiser Deixa isso Quentar Tenha dentro do seu coração Por erro e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça felicidade Quando não souber o que doar Todo isso na verdade E depois Vai sentir a energia Satisfação De ver nascer Um novo dia Oh 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 Aproveite todas as sensações Deixa a chuva de molhar E quando o sol chegar Deixa isso Quentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça felicidade Quando não souber o que doar Tome sua metade E depois Vai sentir a energia Satisfação De ver nascer Um novo dia É É Bom gente Sara eu não esqueci de você não Foi porque eu sabia que você ia encerrar o vídeo Então eu teria que falar seu nome Assim para finalizar, entendeu? Olha Obrigado, Sara Obrigado a todos os participantes Vou estar parando de compartilhar aqui E é isso, gente Esse é um pouquinho do nosso curso Dos nossos talentos Queria agradecer a todos Que parabenizaram aqui Que falaram Palavras bonitas Incentivos para a gente Então, de verdade Obrigado E é isso Encerro a minha palavra aqui Certinho, Brina Muito obrigado, gente Vou dar a palavrinha para a nossa vice-presidenta Helena Fala um pouquinho Bom, gente Eu queria agradecer A Mel, a Breno A Lucas, a Sara e a Bia Que eles aceitaram esse nosso convite E a gente ficou muito feliz Eu sei a dificuldade de vocês E como foi difícil a gente conseguir gravar esse vídeo Principalmente o último Porque tinha que ser todo mundo Agradeço imensamente a você Dizer que vocês são extremamente talentosos E que no curso de matemática Tem sim Muitos talentos Não só esses Alguns também não puderam participar Mas eu fico muito feliz Com o sim de vocês para a gente E é isso Desejo a todos Um ótimo evento Pronto Muito obrigado, menina Nossa presidenta Aí, menina Passos Sabia ser que eu estava não, menina Gostei Aí, o nosso talento, gente Aí, o nosso de matemática A gente fazendo nosso sonzinho A gente está tentando fazer aí Devagarzinho Olha, gente Tenta aí Faz um pouco para mim Está vendo a mensagem da TV Que é o link do Google Forms Tente aí, por favor Alguém de vocês E vê se está tudo ok Porque a gente teve um probleminha aí Se vocês confirmarem A gente vai começar A finalizar nosso evento Tá bom? Tente aí, por favor Alguém poderia fazer isso para mim Porque a gente está com um probleminha Só nessa questão aí Do Google Formulário Para ter a presença, né? Para ter certificadozinho Bonitinho Tudo certinho Todo organizado Eu queria agradecer A todo mundo Que participou Da atividade cultural Porque a Conseguiu? Certo Obrigado, gente Aí, a gente agora Coloca o seu nome lá Se você for Seu e-mail Seus dados Tudo certinho Porque Para a gente ter um controle melhor Para a gente que está na organização A gente ter um controle legal Certinho Sobre todo o nosso evento Tá bom? Peço desculpas Por esse atraso Na questão da lista de De presença E aí eu peço para vocês Faça isso para mim, por favor Obrigado, gente Fala para você Está conseguindo aí Muito obrigado Porque a gente precisa ter esse controle E realmente a gente pedir desculpas Por esse atraso Na questão da lista de presença Mas aí, né? A gente gostou do nosso vídeo Gostou do nosso momento de cultural Foi, né? Que a gente batalhou Para a gente chegar nesse momento aqui A gente foi Nas nossas reuniões A questão do momento de cultural Era muito importante Muito necessário Porque a gente tem nossos talentos aqui Não é o maestro Breno aí Sabe como é A gente Para distanciar a mente A gente sempre se reunia Para a gente conseguir tocar um pouquinho Para a gente começar A nossa Nossa atividade Nossos cálculos aí Enfim E aqui, gente Acho que estamos chegando ao fim Estamos chegando ao fim Da nossa primeira parte Do nosso dia Tá bom, gente? Daqui a pouquinho Às 10 horas Teremos a nossa palestra de abertura Que o nome dela é As Tecnologias e o Ensino de Matemática Pela professora G. Ciara Carvalho Acho que é assim Mais ou menos Pronto E aí vocês Se vocês não tivessem inscrito, gente Vá lá no SGA Tem o nosso site Daqui a pouco Vou pedir para Ana Paula Colocar o nosso site aqui Acho que Vou colocar o nosso site Nosso site está tudo Se vocês tiverem algum probleminha Vá lá no Instagram Do ODA Que a gente está Vai ser Que vai ser Alguém para responder De forma até instantânea O nosso Instagram aí, gente Segue o nosso Instagram Que é Arroba Demat.cfp Está tudo lá Qualquer dúvida Vai no Antílio de Teresca Gente, me perdi aqui no nosso evento Não sei onde eu estou Estou perdido Vai lá Que é nosso principal Meio de comunicação Porque o WhatsApp Porque o WhatsApp Às vezes a gente Não tem Tem toda a programação Tem o nosso site Lá no nosso Instagram Tem um link Que vai direto para outras páginas Aí você vai ver lá Nosso site Nosso site está lá Tem todas Toda a programação certinha E também no nosso Instagram Tem uns cardizinhos Chamados lá Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Tem programação Programação Que aí a gente Conseguiu reunir lá Certinho A nossa toda a programação E aí, gente Gostaram? Gostaram do nosso Início aí Gostaram do nosso No nosso evento Então peço para vocês Continuarem Nesses três dias Eu vi um público Que é de 80 pessoas Só no primeiro dia Oito da manhã Muito obrigado mesmo Acordar cedo Acordar aqui Ficar aqui olhando a gente A gente está aqui Meio com o meu colo Meio inchadinho Porque a gente foi dormir tarde Resolvendo o problema Resolvendo a documentação Coisa Para deixar cada dia Todo dia aqui melhorzinho Tudo preparado E aí a gente começa A ficar cada dia Cada vez mais Nosso evento bonito Eu acho que é Vamos ter uma certeza aí Fale para mim aí O pessoal do Do chat Vocês conseguiram De fato Colocar lá O nosso Do O nosso lado Formings Google Formings Tudo certinho Confirmei para mim Por favor Certo Conseguiram mesmo Porque a gente tem Controle aqui Porque a gente teve Um probleminha Infelizmente a gente conseguiu Muito obrigado gente Obrigado pela sua resposta Novamente Dez horas Daqui a pouquinho Dez horas Temos a nossa palestra De abertura Que também vai ser Aqui na Eu vou tentar Aqui achar o link Do site Aqui rápido Deixa eu Se eu consigo Tentar aqui Achar rápido Aqui o nosso link Do site Para vocês Nosso site Quente Também fez Com maior carinho Aqui Nosso Para a gente Aqui vai aparecer Aparecer aí Nosso certinho Aqui Nosso site Certinho Que a gente fez Com maior carinho Com maior amor Todo o nosso Programacente Fez com muito suor Muito amor E aí Dez horas Começa a nossa A palestra de abertura Com as tecnologias Em ensino de matemática É uma professora Jari Jari Isso É Engrava Com picadinho Nossa professora É começar lá Com muitos Assuntos importantes E Preto Para vocês Ficarem daqui a pouco Dez horas Toma uma Alguinha Toma um lanche Respira um pouquinho E volte para cá Para a gente Começar nosso evento E continuar Até sexta-feira Tá bom Sexta-feira A nossa Toda programação Está no nosso Instagram Qualquer dúvida Vai lá Que a gente vai ficar De pantão Lá no nosso Instagram Novamente Ana É O nome da professora É Dizara Obrigado E aí Ana Você poderia falar De novo Nosso Instagram Aqui Para ficar Rapidinho Só Para o pessoal Ficar marcado Nosso Instagram E só Vem aí Está tudo lá Tudo lá Tudo certinho Toda dúvida O que vocês Puderem fazer Chegue lá Bate e-mail Me incomoda Quem está lá Para atender vocês Tá bom Gente Muito obrigado Ana Paula Por estar aqui Por estar nos ajudando A mediar isso tudo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Nossos padrinhos Novamente Professor Elia Santiago Professor Muito obrigado Pela exposição Às vezes Me mandava áudio De madrugada Professora Estou com a dúvida Estou com a dúvida Domingo Hoje É sempre Falar com a gente De forma Muito carinho Muito obrigado Também Aos membros Do DA Todas as pessoas De todas as comissões Todos os professores Agradecer também A todos os professores Que abrirem mão Das aulas A gente está Com a loucura De falta de sala Falta de horário certinho Mas muito obrigado Nisso Tá bom gente Dez horas Viu gente Ok E aí a gente Começa nosso evento De verdade Muito obrigado A todos E dez horas A gente começa A nossa palestra Tudo certinho Lá Nosso Instagram Tudo bonitinho Lindo Maravilhoso Qualquer coisa A gente começa Como é que você Pode perguntar lá Viu E aí Gostaram E a gente começa A nossa vida De legal Tá bom Muito obrigado Amigo